Esse é o produto que eu estou anunciando no mercado livre, um Sony E-Reader Touch Edition. É um leitor de e-paper, muito bom, que tem como principal destaque uma excelente qualidade do leitor do e-paper, afinal o e-paper Sony é o melhor e-paper hoje em qualidade de leitura do mercado. E também é um dos poucos leitores existentes hoje, um dos dois únicos modelos existentes com tela de top. O outro único modelo é o Daily Edition da própria Sony. Bom, eu vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Esse é o e-paper, como vocês podem ver aí a qualidade é muito legal. O grande lance do e-paper é que ele não tem a luz, ele não tem luz própria. Ele faz a reprodução como se fosse um livro, então você consegue ler com bastante naturalidade. Então, vamos lá, vou abrir aqui. Como você pode ver, eu estou indo pela tela de toque, aqui eu abri um book, abri um livro aqui e mostrar os principais destaques dele. O interessante aqui do Reader, como vocês estão vendo, é que eu consigo fazer toda a navegação direta com o toque do dedo direto no leitor. Você consegue passar as páginas também diretamente no leitor, como vocês estão vendo eu fazendo aqui. Outra coisa interessante dele é que ele permite várias configurações dinâmicas até de leitura. Isso inclusive sobre PDF, arquivos doc de Word, não somente arquivos e-book, como acontece no Kindle, aquele e-book proprietário dele. Então, por exemplo, eu posso alternar entre diversas letras, tamanhos de letras. Por exemplo, eu posso alternar entre o menor tamanho de letra, até o tamanho de letra gigante. Permite uma leitura bem fácil do que você está vendo. Isso como se fosse um livro, é bem dinâmico mesmo. Outra coisa interessante que eu posso fazer aqui é a orientação, como eu quero ler o assunto. Eu posso trocar para formato de paisagem, né? Então, isso facilita bastante a leitura e até a visualização de alguns gráficos, dependendo do que você quer ver. Ele também tem um negócio... Opa, vamos continuar lá a leitura. Também tem algo muito interessante, lógico, acompanhando a Estilos aqui. Deixa eu pegar aqui. Estilos que é de metal, bem bonita mesmo. Você pode também tomar notas durante a sua leitura. Para você depois... Recursivamente você pode voltar para as notas ou não. É muito interessante. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui. Você também pode escrever sobre a sua leitura. Ele tem também um dicionário incluso, que é muito interessante. Vou voltar aqui para a leitura, por exemplo. Uma coisa muito legal dele é o seguinte. Para você consultar o dicionário em inglês, lógico, basta você dar dois cliques na palavra. Ele consulta embaixo o dicionário. Isso é muito legal. Isso facilita bastante a leitura também. Ele é fino. É bem slim. É muito fácil de carregar na bolsa. É bem discreto. Ele tem os cartões de memória, entradas de memória para SDHC. Que é o famoso SD card, com maior memória, chega até 16 gigas. E o micro SD card, formato da Sony mesmo. Que você encontra comumente nas câmeras da Sony. Ele também tem carregador. Tem uma entrada de fone de ouvido. Que você pode até ouvir os seus e-books. Ele também funciona como um MP3 player. Isso é muito legal também. Bom, eu estou em São Paulo. Se vocês tiverem interesse pelo produto e quiserem comprar, você é de São Paulo. Eu posso combinar um local para retirada, sem problema nenhum. Como vocês veem, o produto está em perfeito estado. Não tem nenhum risco, não tem nenhum problema. Isso eu posso garantir, porque eu abri ele para testes, como vocês podem ver. Eu aguardo sua oferta. E qualquer dúvida, é só perguntar no anúncio. Muito obrigado.